Bota na janela da pedrada a ameaça do Ladislau Leal, o ex-presidiário! Olha só ele aí! Bandido esquentava documentos de carros roubados. Trata-se de Ladislau Leal dos Santos, acusado por falsificar carimbos e documentos de veículos roubados. Então vocês podem estar vendo... Volta pra mim aqui, por favor. Vocês podem estar vendo aí que a gente está mexendo com gente perigosa, com o ex-presidiário, mas isso não vai fazer a gente parar o nosso trabalho, amiguinho. Essa é a equipe que a prefeita escolheu. Pois é, pois é. Pessoa ligada aí diretamente à prefeitura, há poucos dias atrás, agora, algumas semanas, na verdade, aliás, alguns meses, né? Também exagerei. Alguns meses atrás, esse rapaz, ele é o mesmo, que estava fazendo um vídeo dizendo que iriam invadir Curitiba caso o bandido Lula não fosse solto. É esse tipo de gente que está ligada à prefeitura municipal de Lauro de Freitas. Inclusive, a prefeita utiliza um broche escrito Lula Livre em todos os lugares que ela vai, amigo. Apoiando um bandido. Então, quem apoia bandido está provando que continuará fazendo a mesma coisa. Agora, uma coisa eu não entendo, sabe? Porque se não falou nada, está apoiando. Pode falar, querido. Na gestão passada, esse mesmo cidadão aí estava apoiando. A gestão afundou. Pois é. Na campanha, ele estava apoiando um candidato que perdeu. Agora, ele está do lado da prefeita que está também afundando. Eu acho que ele está querendo fazer alguma coisa contra a gente porque ele está com medo da mamata acabar. Pois é. E vai acabar, amigo. Uma hora acaba.